Graças e paz, amados de Deus, você está no meu, no seu, no nosso point teológico. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui, ative o sininho das notificações. Pra você que não me conhece, eu sou o Pastor Anderson Porto. Estamos aí na internet compartilhando conhecimento, perfeito? E compartilha esse vídeo aí nos grupinhos de WhatsApp, grupos de Facebook. Dê o like, comente aí para você ajudar a crescer o canal. Isso, o YouTube entende que esse vídeo é irrelevante, importante. Ele vai, o próprio YouTube vai divulgando, nós vamos crescendo para a glória de Deus. Aqui embaixo também tem o link do apoia, se você pode estar nos abençoando, né? Abençoando esse canal, se você entende que esse canal é importante pra você, tem sido bênção na sua vida, nos abençoe com valores aí a partir de 5 reais, que você não consegue nem comprar uma coxinha, mas você consegue, consegue certamente nos abençoar. Então, estamos aí pra mais uma dica, olha só que interessante, é uma obra acadêmica, hein? A capa bacana da fonte editorial, o Espírito Santo Nata, adição cristã. Jeremias Klein, é um pastor, teólogo, professor, presbiteriano. Carlos Jeremias Klein, ou Klein, acho que é Klein a pronúncia do nome dele, esse senhor aqui, escrito várias obras e a fonte editorial, em parceria com a família cristã, no selinho aqui dos dois estão, publicaram várias obras dele. Então, veja bem, que interessante, muito interessante, uma obra aí pra você ter uma noção como a igreja sempre pensou a respeito, o que ensinou os grandes teólogos da igreja nesses dois mil anos de história do cristianismo, você vai ver o que eles pensaram a respeito e o que eles ensinaram, o que eles ensinaram a respeito do Espírito Santo. Então, temos aqui o sumário, a letra é pequenininha, mas você pode parar depois o vídeo e ler com calma, temos a primeira página do sumário, na introdução ele vai falar sobre o Espírito Santo na tradição bíblica, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, perfeito, o que você e eu já sabemos, já conhecemos de Bíblia, certo? No capítulo 2 ele vai falar o que os pais da igreja, o período da patrística, o que eles ensinaram o Espírito Santo nesse período, o Espírito Santo na patrística, certo? O capítulo 3 ele vai, o capítulo 2 é grande, tá? Aqui embaixo os santos na tradição ortodoxa, entre os teólogos aí do Oriente, né? A gente fala grega, aqui no capítulo 3, aqui a continuação do capítulo 2, aí vem o capítulo 3, perfeito? Capítulo 4, a pneumatologia na tradição católica no segundo milênio, pode ver que tem vários autores aqui que ele vai abordar, como Tomás de Aquino, Anselmo de Cantuária, show! Capítulo 5, a pneumatologia das igrejas da reforma, aí ele chega no período da reforma, o que a igreja da reforma ensinou acerca do Espírito Santo? Tradições luteranas, tradição anglicana, enfim. Capítulo 6, a pneumatologia na pós-reforma, pietistas, batistas, quacros, metodistas, movimentos avivalistas e pentecostais. Aí, ó, pra nós que somos pentecostais, é interessante sabermos aí o que ensinou, o que pensam esses movimentos aí ligados aos movimentos carismáticos, né? Capítulo 7, a pneumatologia no idealismo e na teologia liberal. Aí, o que os teólogos liberais pensavam, ensinavam a respeito do Espírito Santo? Interessante, né? Muitos estudantes de teologia não têm a mínima noção do que ensinavam, do que pensavam os teólogos liberais a respeito do Espírito Santo. Capítulo 8, a pneumatologia na teologia contemporânea, né? Nos dias de hoje, entre os protestantes, ortodoxos, na tradição liberal, e o que pensa a Igreja Católica após o Conselho do Vaticano II, na década de 60, a respeito do Espírito Santo. Então, ele vai abordar isso no capítulo 8, e chega aqui o capítulo 9, o Espírito Santo, os sacramentos e outros rituais eclesiais. Obviamente, ele vai usar muito a expressão sacramento, porque ele é um presbiteriano. É bem a conclusão. O livro é interessantíssimo. Aqui atrás tem um indito, vou ler só uns dois trechosinhos aqui, e diz o seguinte, este livro se constitui uma contribuição aos leitores sobre a doutrina do Espírito Santo, ou seja, a pneumatologia, revisitando pontos cruciais do seu desenvolvimento ao longo de dois milênios do cristianismo. O tema, abordado a partir da Sagrada Escritura, passa pela reflexão dos pais da Igreja, tanto na patrística grega como na latina. Isso é interessante. Em conexão com a teologia trinitária, que se consolida nos concílios universais do quarto século, em Nicéia, 325, em Constantinopla, é 381, depois de Cristo. Eu separei um trechozinho aqui, no período da tradição da Escolástica, o que ensinou Tomás de Aquino, página 90. Vou ler só esse trechozinho aqui, para vocês terem noção de como ele escreve. Esse vídeo não fica muito longo, ok? Tomás de Aquino concorda com a definição de Boécio, que a pessoa é uma substância individual de natureza racional. Respondendo a questão 29 do artigo 3º, se deve aplicar a Deus o nome de pessoa, cita o chamado símbolo atanasiano. Aí abre aspas. Abre aspas para Tomás de Aquino. Uma é a pessoa do pai, outra a do filho, e outra a do Espírito Santo. Fecha aspas. A questão 30, sobre a pluralidade das pessoas em Deus, Tomás responde no artigo 1º, abre aspas para Tomás. O nome de pessoa significa, em Deus, relação como realidade subsistente na divina natureza. Ora, já provamos que há várias relações em Deus, donde se segue a existência de várias realidades subsistentes na divina natureza. Isto é o mesmo que existirem a várias pessoas. Olha, nessa questão, no artigo 2, fecha aspas, Tomás afirma que, em Deus, não há mais que três pessoas, citando uma glócia marginal introduzida na Vulgata, em 1 João 5, 7 e 8. Porque há três que testemunham, o céu, o pai, o verbo e o Espírito Santo. Esses três são um, só. Tomás reconhece, como os pais da igreja, outros escolásticos, que não podemos conhecer a trindade pela razão natural. Para Tomás, a interpretação psicológica de Agostinho e de Gregório sobre a trindade é válida. Abre aspas, o nome de amor em Deus pode ser tomado em sentido essencial e pessoalmente. Pessoalmente é o nome do Espírito Santo, como o verbo é do filho. Em Deus há duas processões, uma intelectual, que é a do verbo, outra pela vontade, que é a do amor. Questão 37, artigo 1º de Tomás de Aquino, página 337. Uma curiosidade, né? A Suma Teológica de Tomás de Aquino, essa obra aqui, completa aqui, a gente vai ler, muitos anos de estudos teológicos, a gente vai ler, a gente acha, meu Deus, que linguagem técnica, né? Extremamente profunda, filosófica, a sua teologia, Tomás de Aquino. mas para que você possa ter uma noção, aquela obra ali, há quase mil anos atrás, foi escrita para iniciantes. Imagine então o que seria para Tomás de Aquino uma teologia avançada, hein, queridos? Mas é isso aí. Fica mais uma dica, uma obra interessantíssima. Pesquise aí, adquira essa obra para você estudar teologia, quer se aprofundar no tema aí, o que os grandes pensadores do cristianismo falaram, ensinar a respeito no Espírito Santo, amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.